Olá, tudo bom? Eu sou o maestro Alexandre Neco e hoje nós vamos falar sobre o ciclo de quintas, ou o círculo de quintas. Esse é um vídeo meio teórico, aliás, muito teórico. Se você nunca estudou música, talvez você vai ficar boiando, mas é algo muito interessante. Se você já começou a estudar música, talvez você tenha parado nisso e falado assim, não quero de jeito nenhum. Então, esse é um assunto meio complexo, que lá Pitágoras, lá na Grécia Antiga, resolveu abordar. E você talvez precise assistir alguns vídeos, não só esse aqui, para poder entender direitinho. Então eu vou bem do comecinho. E lembrando que eu não vou fechar, aqui não é uma aula completa, então assim, é só para abrir a sua cabeça, tá bom? Então, introdução, tá bom? Olha só. Isso aqui é um teclado do piano, né? Claro que é uma fonte de papel, mas está imitando o teclado do piano. Só para lembrar as notas. Dó, ré, mi, fá, só lá, si. Aí tem um dó aqui. E então são as notas brancas. E as notas pretas, elas que ficam, por exemplo, entre o dó e o ré, você tem uma nota preta, que ela pode ser um dó sustenido ou um ré bemol. Temos outros vídeos sobre isso, mas é só para ter certeza de que você sabe. Isso aqui é um ponto, você não sabe isso aqui, não adianta assistir esse vídeo. Vai assistir outros vídeos antes. É dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, sol, só sustenido, lá, lá sustenido, si, ou si, si bemol, lá, lá bemol, etc, etc, etc. Tá bom? Então isso aqui é um teclado. Muito bem. Então, essa é a introdução 1. Introdução 2. Toda vez que aparece um ciclo de quinta na internet, você vai ver as notas no universo em inglês, ok? Em inglês, que é isso aqui. O dó em vez de dó chama C, o ré chama D, o mi chama E, o fá chama F, o sol, o g, o lá, o si chama B. A não ser na Alemanha que B é si bemol, mas a gente não vai entrar nisso não, tá bom? Então, olha só. Introdução 1. As notas, o nome das notas. Introdução 2. Lembrar que as notas em inglês são diferentes. Para você decorar isso aqui, você dá um pause no vídeo e dá uma olhada, tira uma foto, um print screen que você quiser, né? Então, tá bom. Sabendo disso, aqui está um teclado um pouquinho maior, onde a gente vai definir o que é uma quinta, uma quinta justa. Dó, ré, mi, fá, sol. Cinco notas. Isso é uma quinta, ok? É uma quinta justa. Dó, ré, mi, fá, sol. Repara que nós temos Dó, ré, mi, fá, sol. Entre o Dó e o Sol, Dó, ré, mi, fá, sol. Tem só uma nota que não tem tecla preta. Por isso que é uma quinta justa. As quintas justas são todas as quintas, Dó, ré, mi, fá, sol, que tem apenas um semitom, ou seja, apenas um intervalo de meio tom. Aqui é um tom inteiro, porque tem uma nota preta. Um tom inteiro, porque tem uma nota preta. Meio tom, porque não tem nota preta. E mais um tom inteiro, porque tem uma nota preta. Então, Dó, ré, mi, fá, sol. Isso acontece, repare, em quase todos. Olha, em quase todas as quintas. Dó, ré, mi, fá, sol. Um semitom. Ré, mi, fá, sol, lá. O mesmo semitom. Mi, fá, sol, lá, si. O mesmo semitom. Fá, sol, lá, si, dó. Aí tem esse semitom só aqui. Lá, sol, lá, si, dó, ré. Ré, mesma coisa. Lá, si, dó, ré, mi, mesma coisa. E aí é que é o problema. Fá, sol, lá, si, dó. A gente tem dois semitom. Duas. Dois intervalos sem nota preta. Entre o si e o dó e entre o mi e o fá. Isso, portanto, faz uma quinta diminuta, porque é uma quinta menor, com um semitom a menos. Então, a gente chama de quinta diminuta. Ela é encolhida. E aí, o que a gente tem que fazer para corrigir, para tornar essa quinta justa? A gente vai para o fá sustenido. Então, é si, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido. Aí faz uma quinta justa. E é por isso que começa o ciclo de quintas. Agora, chegando-se na introdução, isso é um ciclo de quintas ou círculo de quintas. Estou ouvindo você aplaudir aí do seu lado. Aê, ciclo de quintas. Tá bom? Isso aqui você acha na internet ou então faça um print screen agora. Muito bem. Olha só. Lembra que eu falei que as notas aparecem em inglês no ciclo de quintas? É por isso que é o ciclo. Porque é o ciclo, né? Então, assim, the circle of life. Olha só. O dó são todas as notas brancas. Então, não tem acidente nenhum. Então, tá aqui, dó. Se eu contar pra frente, ó, dó, ré, mi, fá, sol, eu tenho um sustenido. Qual sustenido? O fá sustenido. Lembra que eu falei que tinha que espichar a quinta? Então, eu falei de dó até sol, a gente vai dó, ré, mi, fá, sol. Aí, aqui, o sol, você tem um sustenido. O sol maior. Dó maior, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. O sol, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sinido, sol. E aí, você tem, então, um acidente. Um sustenido. E aí, você vai. Dó, ré, mi, fá, sol. Sol, lá, si, dó, ré. Aí, você tem, pra fazer a escala de ré maior, você tem dois sustenidos. Que vai ser o fá sustenido e o dó sustenido. Aí, você vai, mais cinco, ré, mi, fá, sol, lá, vai pra lá. Três sustenidos. Lá, si, dó, ré, mi. Quatro sustenidos. Mi, fá, sol, lá, si. Cinco sustenidos. Si, lá, si, si, dó, ré, mi, fá sustenido. Por causa daquela história que eu falei. Aí, você tem seis sustenidos. Três, seis sustenidos. Exatamente. E, se você andar mais um pouquinho, você chega no dó sustenido, que é todo mundo sustenido. Pra quê, meu Deus? Ah, quando chegou no período romântico, os compositores mudavam pra tonalidades completamente diferentes. Então, calma. Não vai embora. Não corre ainda, tá? Então, olha só. Aqui, eu fui pra cima, né? Pros sustenidos. Dó, ré, mi, fá, sol, etc. Se eu descer... São cinco, né? Se eu descer cinco. Se eu descer as quintas, em vez de dó, ré, mi, fá, sol, eu fizer dó, si, lá, sol, fá. Uma quinta também. Quinta pra baixo. Um bemol. Que é qual? É o si bemol. Por quê? Fá maior tem fá, sol, lá, si, bemol, dó. Pra dar certo. Ok? Aí, eu desço uma fá, mi, ré, dó, si, bemol. Porque eu já desci. Já desci. Tem um bemol na armadura. Desci dois. Dois. Então, si, lá, sol, fá, mi, bemol. Três bemol. Mi, ré, dó, si, lá, bemol. Quatro bemol. Lá, sol, fá, mi, ré, bemol. Cinco bemol. Ré, dó, si, lá, sol. Aí, a gente cai aqui, ó. Sol bemol. Que é enarmônico. Quer dizer, igual, é a mesma sonoridade. Não é exatamente, não, mas é quase. Então, fá sustenido ou sol bemol. Ok? Que tem seis bemol. E aí, você vai, todo mundo bemol, o dó bemol maior. Ok? Que tem seis bemol. Isso daqui ajuda pra gente saber a ordem dos acidentes na clave. Então, quando você pensa, aqui, por exemplo, sete sustenidos. Sete sustenidos aqui. Porque ele tá invertido pra mim. Então, sete sustenidos. Fá, dó, sol, ré, lá, mi, si. Decora isso. Fá, dó, sol, ré, lá, mi, si. Fá, dó, sol, ré, lá, mi, si. E os demóis? É o contrário. Si, mi, lá, ré, sol, dó, fá. Ok? Isso é importante pra você saber. E modulação. E por que, meu Deus, eu preciso saber isso daqui? Precisar, não precisa. Não precisa saber nada na vida. Não precisa saber como é que cozinha batata. Não precisa saber como é que frita o ovo. Mas vai melhorar a sua vida se você souber. Por quê? Quando compositores escrevem música, eles não escrevem num tom só. Ah, você vê tudo em dó maior. Porque aí não tem acidente, não precisa de acidente nenhum. Só que nem assim funciona a vida. E você, pra enriquecer a sua música, você modula. Quer dizer, você muda de tons durante a música. Essa tabela maravilhosa, que a gente acha que foi criada por Pitágoras, de alguma maneira, ela te ajuda a achar tonalidades que a gente chama de próximas. Por que próximas? Porque variação do acidente é mínima. Então, de dó pra sol só tem um acidente, um fá sustenido. Então, o tecladista tá lá tocando, dó maior, dó maior, dó maior. Mudou pra sol, ele só tem que adicionar o fá sustenido. Mesma coisa aqui, quando ele vai modular de dó pra fá, ele só vai usar o si bemol. Então, no dedo do pianista, pra quem é pianista sabe do que eu tô falando, no dedo do pianista é uma tonalidade fácil, é uma tonalidade tranquila, é uma modulação, quer dizer, uma mudança de tom tranquila, de dó pra sol ou de dó pra fá. Até dois tons você vai tranquilo, de dó pra ré, de dó pra três acidentes, né? Três acidentes pra cá. A partir de quatro você começa a descabelar, porque você tem que fazer muita conta na sua cabeça pra fazer essa modulação, entendeu? Então é isso. Se você assistiu esse vídeo e deu um nó na cabeça, não, nem pense nisso mais. Mas se você assistiu esse vídeo e falou assim, gente, olha, é um jeito interessante de explicar que ainda não tinha acontecido. Assista outros vídeos sobre esse assunto pra começar a compreender melhor o que é o ciclo de química. E se você curtiu essa aula, se você acha assim, meu Deus, comecei a entender, aí você faz um pix pra nós em 14-2012-8940-00198, congela aqui um print screen, e aí você manda um pix pra nós de qualquer valor, um real, cinquenta centavos, um centavo, gente, já recebi um pix de dezenove centavos, achei muito bonitinho. Sem problema, eu acho maravilhoso, qualquer valor ajuda. E este canal continuará sendo gratuito. Ou se você não gosta de pix, escolha ecai.com.br e escolha uma maneira de doar lá. Temos várias, tá bom? Muito obrigado, eu espero que você não tenha ficado frustrado, frustrado, é com uma hora que você não entendeu nada. Mas é um começo de caminho, gafanhoto, gafanhota, tá bom? Um beijo enorme pra você, não se desespere, os próximos vídeos serão muito mais light, tá bom? Beijinho, até!